Estamos aqui na Praia do Cedro, em Ubatuba, foi considerado alguns anos atrás uma das dez praias mais bonitas do Brasil. Aqui a trilha para chegar, vem pela estrada em direção a Ponta Grossa, passa ele pela Tenório Praia Vermelha. E aqui a gente tá chegando lá embaixo, muitos mergulhos já foram realizados, mais pra frente né? Daqui a pouco a gente vai ter uma visão lá de baixo. Valeu!